Aí porra, tamo de nave né chat? Tamo de canhão, tá ligado agora? O carro parece até um míssil, essa não meu parceiro, é 140 na chuva, a tala do pneu, maior que minha cabeça, tá ligado? Aí eu tô de boa na, 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 ali na, na Roberto Marinhos, pô, chamei né, joguei no S, tá ligado que o bagulho é doido, só botei, só botei 20% no pedal, mano, o bicho é o desmano, mas aí, o carro lá na frente, sem o pisca ligado, parado, Ainda bem que o, o carro fez, ferramenta, né, joguei, joguei no latim, tinha um bololô e a mina chorando pra desgraça, mano, e o carro fervendo, a mina tava chorando muito, tadinha, velho, eu não sei se o carro dela ia pegar fogo, não sei, mas ela tava chorando demais, e o bololô tentando ajudar, né, de repente podia rolar até uma conquista, né, um bocinho fofo, aí, Aí eu fui, baixei o ouvido, tava chovendo muito, eu falei, ó, bota o triângulo lá atrás, que tá perigoso, eu consegui ferrar, mas vai vir um aí, vai descassetar vocês aí, e realmente tava chovendo muito, Um toqueiro atrás de mim reclamou, Ô meu parceiro, parou aí, porra, caralho, sai da frente, Juro pra vocês, chat, A Roberto Marinho tinha uma faixa, eu parei na outra, tinha três faixas, Três faixas, vazia, Vá, vá, vazia, O Bololô, Reclamou, porque eu parei o carro, Ontem eu tava, ontem eu tava num pique, Não tava bem ontem não, Não tava bem ontem, Eu falei, vai tomar no cu, arrombado, Ó, Não falou nada, Viu a nave, Aquilo ali, rapaz, A nave, a nave não é de polícia, A nave não é de miliciano, Aquela nave ali é de God, O chat sabe do que eu tô falando, Quem conhece de carro aí sabe do que eu tô falando, Aquela nave ali é dos deuses, Pololô fez que nem cachorro caramelo, Botou o rabinho entre as pernas, Tranquilão, Porra, não é não, chat? Boa noite, bebê, Pera aí, Carlinho, Porra, A nave é a nave, Ah, quem sabe, mano, Carro bonito dá desgarra, Rapaz, onde eu chego a imponência? Onde eu chego a imponência, chat? Onde eu chego a nave é a imponência, Só vou ter que vender, né? Ai, meu Deus do céu, Me dá até a tristeza aqui agora, Vou mostrar aqui a foto da nave, A foto da nave, Mostrar a foto da nave, A nave é a nave, mano, Eu pariu, Porra, chat, Isso aqui é imponência, Tá ligado, né? Aí, ó, Tá vendendo, Quem quiser comprar aí é nóis, ó, Essa daí é do Robobolo, O do Robobolo já, Mas o Muzi tem a nave, Um helicóptero? Falou no com o do Muzi, Tu acha que eu vou ficar com essa negócio aí, Mas o Muzi? Falou no com o do Muzi, Foda-se ele, Caguei grandão, Se ele tem, Não é meu, É dele, Então caguei, Aí, Isso aí é nave de respeito, Rapaz, Chama, Pungy Hopkins, Aí, ó, Quando acelera faz o que? Prapraprapraprapraprapraprapa, Estala, Quando acelera faz, Mami acredita que vai agir Mami acredita que vai enfadar